Fala galera, beleza? Hoje vou fazer um videozinho aqui até mesmo para servir como divulgação aqui em Brasília para quem tem interesse de adquirir um reboque, seja ele de um eixo ou dois eixos de qualidade, reboque que tem a mesma resistência. Eu vou estar mostrando aqui para vocês um reboque de dois eixos, vou estar deixando o contato do pessoal aqui na descrição, então vamos acompanhar aqui o reboque, a gente está inaugurando ele agora, colocando um matinho ali para carregar, vamos acompanhar aqui, tá aí galera o reboque, aparentemente ele parece pequeno, mas não é pequeno, dois eixos aí ó, pneu não é pneu remolde, isso foi combinado, meu pai precisa de um reboque que tenha uma qualidade em questão até dos pneus, então foi o da General né, pneu de linha mesmo, tá aí, agora o mais bacana dele é o sistema de eixo dele aqui ó, que ele trabalha igual carreta, entendeu? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, ele tem um sistema igual de carreta lá ó, ele não dá aquele molejo de subida e descida, ele trabalha igual a carretinha, carreta mesmo de caminhão grande, essas grandonas, entendeu? de dois eixos acompanhar aqui ó, tudo em LED, a chapa dele foi colocada, uma chapa bruta mesmo aqui a parte onde vai a placa ó, olha que bacana, isso é um rebocão aí, estou sem brincadeira nenhuma, dá para colocar a moto, dá para colocar até um Fiat 147 aqui em cima, que ele arrasta tranquilamente, aí, mostrar aqui de novo aí, pessoal, o sistema, é igual de caminhão mesmo né, ele é independente aí, cada um com o seu molejo aí, vou mostrar aqui o contato, Itália, reboques Itália, fica na ADE da Samambaia, aí, aproveita aí no vídeo ó, para pegar o contato, endereço, está bem legível, pena que está chovendo, mas, deu aí para o pessoal ter uma ideia do tamanho, ele é quase do tamanho da caminhonete, ele chega a passar do tamanho da caminhonete, parece um trem ó, ficou bacana, isso aqui, olha aí, umas duas toneladas, será que não leva? Para duas toneladas galera, aí, bruto, 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 todos os amortecedores, quatro amortecedores COFAP, aí tudo zero, então quem tiver interesse aí, está procurando um rebote menor, no caso, no caso, eu vou atrás de um, agora, encomendar lá com eles, o meu pequenininho, para estar rodando aí, três dias aí, pessoal, a ponta ali é tudo zero né, pai? É tudo zero. Vamos lá, ponta tudo nova, nada usado, tudo zero. É isso aí, o pessoal trabalha com trem mesmo, é raçudo. É isso aí, é isso aí pessoal, quem tiver aí, interesse, está comprando um rebote desse, pode estar entrando em contato aí, na descrição, vou colocar também o contato deles, tá? Quem gostou do vídeo aí, tiver alguma dúvida também, pode perguntar, quem gostou, se inscreva aí no canal, beleza? E, logo, logo, tem mais vídeos aí, todo dia tem alguma coisinha aí, para a gente estar mostrando. O bacana de hoje foi o rebocão aí, que é violento, beleza? Valeu galera, forte abraço, até mais! Tchau, 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 tchau Amém.